Desenhista e, como ele mesmo me disse, vem tentando ser um escrivinhador, pois está escrevendo um livro de memórias. Ele tem um baita currículo em performance de violoncelo. Iniciou seus estudos com Nelson Campos, na Paraíba, posteriormente com Enrico Contini, no conservatório Arrigo Boito, em Parma, na Itália. Em Vicenza, estudou música de câmara com o pianista Dario de Rosa, do lendário Trio de Trieste. Já solou com orquestras como OZESP, Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra do Teatro Nacional de Brasília, Cayuga Chamber Orchestra em Nova York, dentre tantas outras. Faz 23 anos que ele é o primeiro cello solista do Teatro Municipal de São Paulo. Já foi violoncelista no Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo e também fundou, juntamente, a professora Elisa Fukuda, o quarteto Camargo Guarnieri. Fez as estreias brasileiras de importantes obras para violoncelo e orquestra do século XX. Concerto nº 2 de Shostakovich, Concerto nº 2 de Kabalevski, e a Sinfonia Concertante para Violino e Violoncelo de Miklos Rosa. Tem mais de 20 obras dedicadas a ele por compositores brasileiros como Vilani Cortes, André Memari, Beethoven Cunha, João Linhares, como também de compositores europeus. Em 2009, fez uma turnê pelos Estados Unidos, onde ministrou um masterclass nas universidades de Massachusetts e de Louisiana, além de recitais, música de câmara e um concerto como solista. Foi professor no Instituto Baccarelli e é, desde 2016, professor do Projeto Neljibá, em Salvador. Já solou com seu violoncelo sob a batuta de Eleazar de Carvalho, Leon Spierer, Aira Levin, Cláudio Cruz, dentre tantos outros. E o mais importante do currículo, papai do João Pedro e da Rafaela. Raífe Dantas, que prazer ter você aqui.